Vai, vai, vai! Você é uma ótima mãe. Não sei. Eu sou boa com o Trevor. Mas com a Phoebe, ela não me deixa me aproximar. Isso é normal. Ela é uma menina nerdzinha esquisita. Acho que uma casa nova podia ser uma oportunidade de recomeçar. Só queria que ela não se metesse em furadas. Ainda dá tempo. O que você está fazendo aqui em Summerville? Estamos falidas. E a única coisa que o nosso amor deixou foi essa casa velha assustadora no meio do nada. Seu pai nunca foi homem de ficar em casa. Ele mal conseguia manter a luz acesa. Quer dizer que ele não deixou nada? Bom, eu não diria nada. Você está mexendo na perua? Era o único carro com o motor. O que está acontecendo aqui? Por algum motivo, uma cidade que não tem falhas sísmicas está tremendo diariamente. vai virar o apocalipse. O Egon veio pra cá por um motivo. Quantos estranhos perturbam você no meio da noite? Você tem sensações de medo no seu porão ou no sol? Você ou alguém da sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Ai, meu Deus. Vocês ouviram isso? Tem alguma coisa vindo. A cidade inteira parece até The Walking Dead. Vai, vai, vai! Os caça-fantasmas, estamos prontos para acreditar em você. Já fechamos. E aí E aí Tchau, tchau.